A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Sep Ninth CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Agora, você está indo. Você está indo a seguir. Você está indo a seguir. Você está indo a seguir. Não é safra não, então assim vai dar uma olhada Vindo o Pai Teiraz mesmo Tá vendo isso?